E que tal se a gente tirasse um sofá da caixa? Já imaginou um sofá que vem dentro de uma caixa? Hoje a gente vai descobrir se isso realmente funciona. Então fica comigo até o final que eu tenho uma dica matadora pra você. Sempre vai ser um risco você apostar o seu dinheiro em um novo produto de uma empresa nova. Especialmente quando se trata de um sofá, uma peça central da casa. No começo do ano a gente estava buscando um sofá mais compacto, moderno e um toque mais minimalista pra nossa sala. Foi então que a gente começou a ver diversos anúncios de um sofá que vinha na caixa. Como assim? Depois de uma boa investigada na internet sobre o produto, sua origem e os envolvidos, a gente resolveu apostar. E antes que pense o contrário, não. Esse vídeo não é patrocinado. A entrega do sofá durou mais ou menos uns 20 dias e a experiência de desembalar os móveis foi bem simples, prática e rápida. Ah, e veio uma mufada de brilho. Outra coisa que veio junto com o brinde foi o pedido de like e um aviso pra você se inscrever no canal pra mais conteúdos como esse. E lembrando, eu tenho dois perfis no Instagram. Um para os meus cursos de artes 3D, como você já deve ter visto aqui no canal, e outros pra produção audiovisual e assuntos gerais. Então, escolhe qualquer um dos dois aí pra seguir, ou não segue nenhum, ou segue os dois, aí fica com sua conta. O sofá na caixa, de fato, é uma revolução. Ele não tem madeiras, não tem molas e o melhor de tudo, você não precisa montar nada. Tudo cabe em uma caixa. Segundo o site, isso tudo é graças à tecnologia Growtech. Ele se expande sem amassar. E ver isso de pertinho te mostra o quanto esse tipo de tecnologia pode se desenvolver muito mais além do sofá. É claro que a gente já viu alguns colchões com essa tecnologia, mas sofá é a primeira vez que eu vejo. Além disso, o sofá na caixa é certificado pelo selo Carbon Free, comprometendo-se com a sustentabilidade desde a produção até a entrega aí na sua residência. Os módulos são bem versáteis e, dependendo da quantidade de módulos adquiridos, você tem várias opções de combinações. Ele também possui fechos de engate rápido, que já vem com uma espuma para proteger o seu piso caso você não use tapetes. E aqui vai uma dica sobre as travas. Já que elas não possuem ajuste, se você girá-las em sentidos contrários e depois travá-las, vai fazer com que o seu sofá fique mais estável e ajustado entre os módulos. Os módulos do sofá são firmes, confortáveis e bem leves. O que facilita a movimentação e o conforto é ideal para várias horas de uso, assistindo TV ou só ali sentadinho, lendo e tomando café. Além disso, o sofá na caixa possui um bom acabamento e o tecido buclê cinza que a gente escolheu, ele é bem agradável ao toque. A área de assento dos módulos poderia ter um pouco mais de profundidade para oferecer ainda mais conforto, especialmente para pessoas com ombros mais largos, ao deitar no sofá na disposição de um sofá mais clássico. Eu acho que cerca de 8 a 10 centímetros a mais de profundidade na área de assento já resolveria isso, o que não chega a ser um problema. E eu entendo que isso talvez não esteja alinhado com a proposta da empresa de um sofá mais compacto. Outro detalhe interessante seria também incluir travas no módulo do Puff, o que seria útil para manter ele mais preso aos demais módulos em algumas combinações. Nós escolhemos módulos estratégicos para a gente conseguir fazer as combinações que a gente já tinha em mente, mas existe uma disposição que eu não vi em nenhum vídeo no YouTube. E elas servem justamente para simular uma cama de solteiro ou um sofá maior ainda, então pega a visão. Basta pegar dois módulos da poltrona mais o Puff e colocar em cima de um tapete, para não correr risco dos módulos escorregarem se o seu piso for mais liso. E para deixar mais confortável, você pode colocar um edredom ou um pilotop por cima e já serve como uma cama ou um super sofá. Outro destaque, pelo menos para mim, foi o suporte ao cliente. Nada de robozinho e chat automatizado te respondendo. E isso já mostra que a empresa se importa com você, tendo esse atendimento mais humanizado. No site da empresa, você encontra vários cupons de desconto para adquirir o sofá na caixa no melhor preço. Se você já possui esse sofá, comenta aqui embaixo a sua experiência com ele. Agora vem a dica matadora. Lembra que eu mencionei sobre o modo do Puff não ter travas para manter ele fixo sem escorregar? Eu mesmo solucionei isso. Eu comprei as fitas e as travas específicas e do mesmo tamanho das originais. E com uma linha encerada e super resistente, eu mesmo costurei. Mas tem que ter as manhas. Comenta aqui embaixo se você tem as manhas. E esse material todo você encontra em lojas de estofamentos. E agora o meu Puff pode ser travado sem se soltar ou escorregar. E fica também essa dica aí para a galera do sofá na caixa. Quem sabe futuramente eles coloquem também travas no módulo do Puff. Depois de 5 meses de uso, eu queria ter algo negativo para dizer. Até porque produto nenhum é perfeito. Mas eu posso afirmar que aqui em casa o sofá na caixa valeu cada centavo. Ele trouxe o conforto e a praticidade que a gente buscava. Além de visualmente bonito e com um toque mais minimalista. Que a gente também queria para a nossa sala. E só uma dica. Se você está pensando em adquirir o sofá na caixa, eu recomendo considerar a impermeabilização para aumentar a sua durabilidade e evitar acidentes. E eu ainda não tive acidentes. Também ainda não impermeabilizei. Fora isso não. Recentemente o sofá na caixa lançou um sofá cama na caixa. Quem sabe? Oh, yeah, na caixa.